Oi gente, começando um vlog pra vocês, sexta-feira, agora são 3h40 da tarde Resolvi começar isso e falar pra vocês assim, do nada, vai ser um vlog meio aleatório Não sei nem o que eu vou gravar pra vocês, mas resolvi começar Porque eu quero mostrar pra vocês, eu vou pegar meus tênis da academia de treino pra lavar Que tão podres, geralmente dia de sábado eu não vou pra academia, mas eu sempre faço uma corridinha, uma caminhada Então eu vou deixar um tênis só sem lavar Acabei de fazer uma receitinha fit também, tá? No forno, hum, delícia, um bolo de banana com gotinha de chocolate Eu fiz um videozinho, vou postar lá no meu Instagram, talvez eu deixe aqui pra vocês o videozinho passando na tela Olha a bagunça que eu fiz aqui, eu tirei as coisas ali de cima da bancada pra gravar vídeo Tá tudo bagunçado, olha isso aqui gente Toda vez que eu faço receita fica esta bagunça, então eu vou dar uma organizada na cozinha e depois eu vou lavar os tênis Amanhã eu tenho que ir no dentista pra colocar o aparelho na parte de cima E eu vou gravando pra vocês hoje, amanhã, domingo Talvez seja um vlog de final de semana É isso gente, vou organizar minha cozinha e correr pra lavar os tênis Aproveitar que ainda tem um pouquinho de solzinho E é isso, deixa o like, se inscreve no canal, me siga no meu Instagram Bora pra mais um vlog E aí 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 Peguei aqui os tênis que eu uso pra ir pra academia Estão um nojo Ó, tão muito sujo mesmo Precisando lavar Esse aqui tá bem ensorradinho já, tá bem velhinho Daqui a pouco vai pro cantinho Aí peguei minha luva também Pra lavar, porque ela tá suada Tá com cheirinho desagradável Aí eu vou lavar também E vou pegar minha mochilinha também que eu levo pra academia Lavar tudo, aproveitar o final de semana Pra segunda-feira ir com tudo limpinho Tudo lavadinho O sol foi embora, mas mesmo assim eu vou deixar aqui fora No varal, que aí amanhã de manhã já Toma sol E lavei também as luvas, ó Lavadinho Oi Oi Ela gosta de ficar ali, o cantinho dela favorito É aqui ou aqui, ó Ela gosta de ficar Gente, hoje eu gravei vídeo de comprinhas da Xenta Tudo jogado aqui, ó Trouxe a cadeira lá da sala também Pra sentar aqui pra gravar Casa da parede branca E agora eu vou guardar essas coisas aqui Que eu não quero deixar aqui no tapete, não Oi, gatinha Oi, filha Tá me mordendo Ela gosta de morder, gente Ai E ela morde muito O dente dela tá bem fininho Dói pra caramba Ai, 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 ai Aguardei toda a bagunça que tava aqui, ó Em cima do tapete Preciso limpar essa sapateira Mas eu não vou limpar hoje, não Porque eu já tô sem saco Já fiz muita coisa hoje Mas tá cheio de pó, tá vendo? Eu tenho que limpar Meu chinelinho novo que eu comprei Cheio e mostrei pra vocês, né No vídeo de comprinhas Lindo, ó Sandrado, tudo seis de pó Tem que limpar Essa gaveta Eu tô organizando ela de acessórios Meu de academia Que tem alguns bonés Essa pochete que eu uso muito Na academia Pra colocar o celular Essa toalhinha também Que eu lavei ela Que eu uso ela pra colocar em cima do aparelho Pra eu deitar E aqui eu tô organizando meia Eu tenho só essas três aqui por enquanto Porque o resto eu coloquei pra lavar E vou procurar algumas Que tá aqui nessa gaveta aqui De calcinha Que eu joguei tudo aqui Aí eu vou organizar assim Tipo, a tiara também Eu comprei uma tiara Vou colocar ela aqui Pra ser a gaveta de acessórios De coisas da academia Olha isso Tô derretendo, gente Tá muito quente Muito calor Quase cinco horas da tarde E tá assim Abafado Tomar um banho Fazer meu skin care Lavar esse rosto Tirar esse excesso de maquiagem É isso Tô só o pó Já dei banho nas crianças Dei banho nas crianças não Vou dar banho nas crianças agora também E vou ver meu bolo Se ficou bom Não tô com muita expectativa Que ficou bom não Mas vamos lá ver Cortei aqui o bolo Gente, não ficou ruim não, tá? Já provei Ficou uma delícia Olha o chocolate Hummm Que gostoso Essa crosquinha aqui também Ficou muito bom Ficou fofinho Ficou ruim não Cortei aqui, ó Vou guardar pra tomar café amanhã E vou dividir esse pedaço aqui Pra minhas crianças Pra gente comer agora No café da tarde Tirei aqui a carne moída Pra descongelar Que eu vou fazer um escondidinho De carne Pra gente jantar Aí eu tirei aqui Pra descongelar Vou tirar no plástico Vou deixar aqui descongelando Que ainda tá duro Neném tomou banho Tá cheiroso Deixa eu ver Como é que você tá bonito Deixa eu ver o cabelo Que lindo Acho que vai cortar esse cabelo amanhã, hein? Tá muito grande Eu usei esse creme de pentear Nele, ó Gente, esse cheirinho é muito bom É dessa marca aqui Cheirinho de bebê Muito gostosinho E também usei esse creme aqui Hidratante pro corpo Muito bom também Tá acabando, ó Tem que comprar outro Esse cheirinho é muito bom Aí eu uso nele E no Arthur O Arthur não usa creme de pentear Ele usa gel O Arthur não usa creme de pentear Fiz aqui um escondidinho pra gente Pra janta Olha que delícia Usando a calça que eu mostrei pra vocês No vídeo no vídeo No vídeo de comprinhas da Shein Essa calça é maravilhosa O chinelinho também Olha que combinação perfeita Aí coloquei essa blusinha Essa bolsa também é da Shein E eu tô com a bolsinha de brinquedo do Nicolas Que ele tá correndo aqui na loja Não quer segurar a bolsa dele É o que tem que segurar Passei aqui na loja das líderes Pra ver se eu acho o cuequinha pra ele Pro Arthur pra comprar E aqui é muito baratinho as coisas, gente Sério E é isso Esse é o lookinho Agora eu vou pro dentista Saindo aqui do dentista Vocês acreditam que eu não consegui resolver nada? Que ódio Eu saí de casa à toa Não consegui resolver o que eu vim pra resolver E eu tô indo lá no shopping Pra gente almoçar Eu e o Nicolas E filho, a gente vai pelo elevador Vamos lá no elevador Vem Ele cai pela escada Vem no elevador Esqueci que tem o elevador Vem Vamos lá No elevador é mais rápido Né? Dá a mão Esperar Que legal Viu? É bem mais rápido, né? Tá descendo Tá descendo Vem, parou Bora? Andar Subindo Vem, filho, rápido Chegou Paramos pra almoçar Eu peguei um pratinho Que possa comer eu e o Nicolas Porque eu não quis fazer dois pratinhos Ele tá aqui Peguei um H2O Que agora ele tá querendo H2O Mamãe viciou as crianças no H2O também Comprei esse carrinho aqui pra ele Olha que bonitinho Pra distrair ele Porque ele não é fácil, não Fiz algumas compras Chegando em casa eu mostro pra vocês E agora a gente vai almoçar Cheguei em casa já Deixa eu mostrar pra vocês As comprinhas Eu comprei essas duas calcinhas aqui Sem elástico Que não marca na roupa Esses dois topzinhos Pra ir pra academia E um fone de ouvido E um fone de ouvido E isso aqui é cueca pro marido Vou ver se for as comprinhas Cheguei em casa E olha como é que os cachinhos E olha como é que os cachinhos ainda é tão intactos Olha isso O cabelo O cabelo ainda tá arrumadinho Maravilha essa finalização que eu fiz hoje Eu amei E meu creme de pentear acabou Preciso comprar outro Que eu tô sem creme Preciso comprar um Acho que eu vou na farmácia pra comprar Porque lá onde eu compro É mais barato nessa farmácia Perto de casa Eu pago 10 reais Naquele potão De creme da escala E é isso Agora eu vou lá pro quintal Ficar com as crianças Ficar com o marido Ficar um pouquinho no quintal Aproveitar esse solzinho Acho que eu vou tomar uma cervejinha Domingo, gente Continuando aqui o vlog pra vocês Eu tô saindo Tô indo lá na farmácia Vou comprar um remédio pra dor de cabeça Porque eu tô com uma dor de cabeça bem chata Bem levezinha Eu vou tomar logo o remédio Pra dor de cabeça não aumentar E eu preciso comprar algumas coisinhas Pra ir lá na farmácia Uma touca de cetim Meu creme de pentear E uma esponjinha pra banho Então eu vou lá rapidinho Nem vou gravar pra vocês Porque vai ser bem rápido Aqui do lado de casa mesmo Quando chegar eu mostro pra vocês O que eu comprei Tá bom? Tô com esse look maravilhoso, gente Ele é perfeito Ele é um macaquinho O Nicolas tá ali Naquelas roupas ali Tô fazendo bagunça Porque eu coloquei aquelas roupas ali Que é pra lavar Vou colocar num cesto Pra... Pra lavar E ele fica ali brincando Ele é a gatinha, ó Fazendo bagunça E é isso, gente Eu vou lá rapidinho Quando chegar eu mostro pra vocês É isso que eu comprei Deixa eu mostrar pra vocês Aqui as comprinhas Que eu fiz na farmácia Uma esponjinha pra banho Dois cremes de pentear Comprei logo Dois potão Pra garantir, né Quando acabar Já tem outro Comprei esse shampoo Aqui pro Nicolas Essa colônia Essa colônia aqui, ó Muito gostosinha É um cheiro Disco de algodão Uma touca de cetim Aí comprei esse óleo corporal Que é muito cheiroso Eu sou viciada Eu sou viciada nesse olhinho aqui Esse é do Arthur É, esse é do Arthur Comprei esse desodorante Pra deixar na minha bolsinha De academia E esse pintinho aqui, ó Pra pentear o cabelo Das crianças E essa aqui Foram as comprinhas Da farmácia E o remédio Pra dor de cabeça Que inclusive eu já tomei Gente, segunda-feira Peguei o celular aqui Pra terminar O vlog Que eu comecei Na sexta Acho que foi na sexta Não gravei muita coisa Pra vocês ontem no domingo Porque talvez a gente Não fez muita coisa De interessante A gente ficou um pouquinho Ali no quintal Depois veio pra dentro de casa Fui ver série Depois a gente foi dormir A gente dormiu cedo Porque hoje O marido tinha que sair cedo Pra fazer entrega E eu tinha que levar As crianças na escola Então a gente foi dormir cedo Descansar, né Porque hoje É dia de batalha Acabei de chegar da academia Tô dando uma organizada na casa Vou pintar também o quarto Comprei tinta Pra pintar Não consigo ficar sem fazer nada, gente Eu sempre gosto de apontar Alguma coisa Então eu tô vindo aqui Só pra finalizar O vídeo pra vocês Que esse vídeo Esse vlog Era do final de semana Então não tem sentido Gravar nada pra vocês Hoje na segunda-feira Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado De ter acompanhado O vlog do final de semana Não esquece de deixar o like É muito importante E me incentiva a trazer Mais conteúdos pra vocês Se inscreve aqui no canal E também ative o sininho Pra você receber notificação De quando tiver vídeo novo Tá? E não esqueça de me seguir Também lá no meu Instagram Que lá eu posto tudo Em tempo real Pra vocês Antes de postar aqui Com certeza vocês já viram por lá Então não esquece de seguir Tá bom? E era isso o vídeo Um beijo e até o próximo Tchau 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 Tchau